E agora estou vivendo por viver Meu bebê, eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê, estou Golei, golei E sim, meus amores Vocês sabem que eu sonho com coisa boa pra vocês E a coisa boa de hoje é o que, meu amor? Isso mesmo, consegui uma parceria, meu amor Com o cartão PAN O cartão que está mudando a vida das pessoas Eu consegui, meu amor Mil convites pra você aí, meu amor Que baixar com o meu link Só arrastar aqui pra cima E o melhor, meu amor Sem anuidade, meu amor, sem burocracia No instante você faz E sim, aí você deve estar falando Tenho 18 anos E o que eu faço? Só tenho 18 anos, mas ainda não tenho E se é aquele Meu amor Você que tem 18 anos também consegue fazer, meu amor Você também que é negativado, meu amor Consegue fazer também, meu amor Porque o pão, meu amor O filme vai dar namoro Que eu fui É isso O filme vai dar namoro O meu Instagram Que aí eu tô sem namorado Ai, ai É isso, né? Você deve estar se perguntando Que desbocuda tá fazendo uma hora dessa? Isso mesmo Arrumando meu quarto novamente Olha, tá Só pra vocês terem noção Olha a minha Coisa de maquiagem Como tá? Tá uma bagunça total O azul tá, né? Eu não sou tão bagunceira assim, né? Na verdade eu sou Ah, ainda tenho guarda-roupa Eu começo a arrumar Depois eu fico preguiça Preciso dar essa maquiagem Desde eu Assim E essas coisas só acontecem comigo Meu Deus Minha mãe vai me matar Veja o que aconteceu, gente Eu tô tentando pegar O balde que eu derrubei Que eu tava pegando água Pra lavar minhas roupas Como é que eu teria que estar aqui, meu gente? Alguém me ajuda, por favor Meu Deus Como é que eu vou fazer agora? Sangue de Cristo Como é que eu vou pegar esse balde agora? Eita, vou conseguir Ai, tá afundando Pronto Minhas calcinhas, cueca, né? Que ela é Ela é uma mistura, né? Botei aqui minhas coisas Meu Deus Me ajuda, alguém me ajuda Como é que eu vou pegar isso? Meu Deus Uma hora dessa Não Ai, né? A vida dá crescer E ainda não teria essa maquiagem Eu vou tomar banho A gente tava fazendo falsinha Tô toda melada Consegui Consegui, gente Eita, balei Agora eu vou subir Agora eu vou continuar a minha fascina Deixa eu falar com vocês Vou passar um textozinho Galera, Cris Leão aqui mais uma vez Pra te avisar Que se você quiser ganhar Um setup com PC gamer completo Incluindo uma cadeira E totalmente de graça É só clicar no meu perfil agora E ir na foto oficial Cumprindo duas regrinhas Você pode ganhar Tudo isso Tô tão sozinho Sem teu amor Sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou